Vocês estão vendo aí, ó, isso aqui é Santana de Parnaíba, nós cuidamos aqui das pessoas, do meio ambiente, e vocês estão vendo o resultado aqui, ó, capivaras, no centro de Santana de Parnaíba é uma manada de capivaras, tá aqui, ó, isso aqui, que vocês estão vendo, é Elvi César, o melhor prefeito do Brasil, olha aí, cuida de pessoas e cuida do meio ambiente, isso você vai ver em São Paulo, vai acontecer isso em São Paulo, Elvi César, o seu pré-governador, aqui é Santana de Parnaíba, aqui nós cuidamos do meio ambiente, Elvi César, o seu pré-candidato, a governador do estado de São Paulo, você está numa avenida mais movimentada de Santana de Parnaíba.